Eu gosto de você, eu morro de saudade de você, o teu beijo é tão bom, eu te amo, mas a gente não tem nada, assim, só pra deixar claro, antes que, ah, não tem nada, então, afaste-se. A gente não tem nada é uma filha da putice sem tamanho, é uma coisa assim, eu adoro você, você pode conhecer minha tia de Priacicaba, minhas priminhas, a gente pode comer abacate com açúcar lá em casa e fazer uma pipoca meio doce, meio salgada, mas a gente não tem nada. É tipo um aval pra fazer merda, tamo junto e eu quero você, mas também se tá separado e eu fizer uma cagada hoje, não tinha nada, sabe o que é uma sacanagem. Então assim, claro que tem pessoas, claro que tem pessoas que vocês não tem ideia, o que tem gente louca no mundo é uma coisa assim, gente, senhor me livre desse tipo de pessoa, porque tem umas pessoas possessivas, loucas, ciumentas, que você fala, gente, profundo o negócio, fundo, né, a gente quer coisa simples, quer pessoa simples, ninguém quer ninguém louco pra ter relação não. E aí nessa situação, às vezes a gente realmente não tem nada e a pessoa que é louca, que acha que quer casar com a gente e não sei o que, eu nunca te prometi nada, nem te dei indício e você tá achando que o que, que é dona do meu ser? Não, não é. Mas também tem aquele caso que a gente não tem nada, mas você sabe que tem alguma coisa e a pessoa só quer ter o melhor dos dois mundos e não quer botar um nome no negócio, não quer botar um nome na relação, então a gente não tem nada. Mas também se quiser sair comigo, só comigo, legal, se não quiser sair com outras pessoas, sair comigo quando quiser no cinema, fazer tudo comigo, legal, mas a gente não tem nada também se eu fizer alguma cagada. E aí é uma sacanagem, porque quando a gente tem alguma coisa, a gente sente que tem alguma coisa e o nome disso é feeling, a gente sente e aí a gente sente que a gente tá sentindo certo, meu amigo. Não dá pra ter o melhor dos dois mundos, né, não dá, você tem que fazer escolhas, né, então ou você vai comer todo mundo ou você vai ficar com uma pessoa simples e matemático. Ou você faz uma coisa de poliamor e tal, mas aí você tá entrando numa outra coisa mais complexa que não vem ao caso agora. E aí entra naquela seara de tipo assim, faça o que você quiser, só não me enrola, hehehehe, sabe? Então não vem com essa, não tem nada. Óbvio, como eu falei, tem gente louca no mundo pra caramba, que às vezes realmente não tem nada e a pessoa tá viajando e pirando e achando que você é uma propriedade dela. Mas às vezes também tem aquela coisa que você já tá há muito tempo com alguém e tipo, tá na hora de termos uma semântica pra nossa relação, né, e é bom botar um nome. Por quê? Porque eu quero botar nome mesmo, porque tem que ter nome. Essa coisa de não temos nada há um ano e meio, não entra no meu escopo de vida. E aí começa a filha da putice, porque começa, a gente não tem nada, mas eu não gostei que você foi falar com ela. A gente não tem nada, mas me avisa quando chegar. A gente não tem nada, mas assim, eu não gostei dessa foto que você postou. A gente, cara, se a gente não tem nada, a gente não tem nada, não vem encher meu saco. Ou não tem nada, ou tem bastante coisa, né, não vem com essa coisa de tem, mas não tem uma vamba, não sei, não dá onde, né? É como eu disse, dá pra saber se não tem nada, tá normal, sai com você há seis meses, a gente vai saindo, vai se divertindo e acabou, boa. Mas quando fica aquela coisa que já tá uma relaçãozinha grande, né, e a pessoa ainda não quer nada porque ela quer curtir, mas não quer... Ou deixar claro, ó, eu quero ficar com você, quero curtir, boa, mas eu vou ficando com você, se você topar sim, legal. O problema não é não ter nada, o problema é não ter nada e querer ter tudo. Só quando quer ter tudo, mas quando quer não quer ter nada, entendeu? Tipo, ah, quando eu quero nada, eu não quero nada, quando eu quero tudo, eu quero tudo. Essa é a questão, não ter nada, não tem problema nenhum. Mas deixar claro, ó, vamos saindo, você é legal, a gente vai ficando, puta, eu não quero me envolver, e eu quero ir saindo e beleza. Então, não tem nada, você tem liberdade, não vou te cobrar, você faz o que você quiser, e pronto, tá ótimo, perfeito. E aí a gente fica impertigado, agoniado e dá aquela vontade de, querido, querida, senta aí, vamos conversar, o que você quer? Vai, vai, fala pra mim, o que você quer? Você quer o quê? Onde você quer chegar com essa porra toda, né? Porque não quer ter nada, tá ótimo, quer ter tudo, tá ótimo, só me deixa claro. Não precisa levar pra Bahamas, seria legal? Seria, muito, da hora. Mas não precisa me deixar claro o que você quer, só não fica me fazendo de trouxa, que eu não tenho mais tempo pra ser feito de trouxa. Então, resumindo a ópera, só não vem me pentelhar, não vem me encher o saco, faz o que você quiser, só não fica brincando de marionete com as pessoas, essa é a questão. Então não vem com essa de, ah, a gente não tem nada, que... Isso é um aval só pra você fazer cagada e ficar com outras meninas ou ficar com outros caras. Eu tô ligado, eu conheço o rolê, então não vem falar com isso, entendeu? Ou tem ou não tem, se não tem nada, eu posso fazer o que eu quiser, você pode fazer o que quiser. Se tiver, a gente tem uma série de compromissos que a gente vai alinhar o que pode e o que não pode dentro da nossa realidade, né? Então é isso, pessoal, um grande beijo, se cuidem, espero que tenham se divertido e claro, espero que tenham dado um sorriso ou dois, que é o mais importante. E, ah, não esquece de deixar o like se você gostou do vídeo. Porra, Fred, é isso aí, esse tema é bom porque as pessoas hoje em dia não querem nada com nada, mano. Então, deixa ali se você gostou do vídeo, se você se divertiu, que é o importante, é o que a gente faz aqui com carinho, é bem leve, bem tranquilo. Então, é isso, não esquece de seguir nas redes sociais que estão aqui e claro, se inscrever também no canal, que é uma coisa importante. Não esquece do meu livro novo que tá em todas as galáxias e regiões das galáxias e regiões, tá? E é isso aí, então um grande beijo, se cuida, a gente se vê logo e até.